Gente, olha que surpresa maravilhosa que meus filhos fizeram. Tá lá minha sobrinha fazendo uma decoraçãozinha de festa junina. Tá aqui o meu filho Felipe amolando uma faca, cheio de barba, já falei pra ele tirar barba. Tá aqui gente, olha, já começou a amassar uma carninha. Aqui meu cunhado aqui organizando a mesa. E aqui, vou voltar de novo aqui com minha sobrinha que tá organizando lá a mesa do bolo. E olha gente, tá ficando lindo, com certeza vai ficar tudo maravilhoso. Simples, coisinhas da roça, mas porém lindo, maravilhoso. Minha sobrinha é toda caprichosa. Aqui ela. Ô Zizi, senta. Não. Não? Ele tá no morro, olha lá, porque lá no fundo lá, quer dizer, lá no fundo ele, a prefeitura tá roubando, a prefeitura lá tá, deu o trato. A gente tá bonita pra caramba. E ele tirou aquele escape lá no fundo, a prefeitura mandou ele tirar. Agora ele tá querendo fazer uma circa, vai mandar tirar. Aí perguntou pra ter na circa, vai aqui, não tá trabalhando. Eu falei, a gente tá trabalhando segundo do mundo. Meu Deus. Ah, não, a gente é que lá, se a prefeitura não mandou tirar o cac, você acha que não vai mandar? Não acho que vai, não é? Terreno dele? Sim. Sem querer querendo, ficou uma sequinha que já quase pretinhou. Sua esposa, ela vai gostar. Se ela gosta de carne bem passada, ela vai gostar. Eu já venho comer também, viu? Eu rasguei meu joelho. Ficou o respeito, só pra essa. Era questão de levar o quê? Quatro pontinhos. Eu não sei se eles já viram ou se eles podem. Não sei se eles podem, mas não tem que não, né? Hoje nós não temos, na cidade, um ortopedista. Temos ortopedista na UBS. Que é lá no Poço do Centro, vamos seguir esse tipo. Nós não temos um ortopedista na Vida Pública. Nem forno. Nem forno. Na Campolimpo também não tem? Ó, nós temos dois hospitais, mais Campolimpo. Tem um sol lá, né? Nós temos dois e não temos ortopedista. Se alguém quebrar a perna, desculpa, vai ter que sair fora. Vai ter que pegar o ambulanço e sair do município. Não fica aqui. Se alguém cair da laje, mexendo na laje, cair, e precisar de um socorrista, tem que chamar de fora. O 93, o bombeiro que vem. Não tem aqui. Não tem três ambulâncias com um motorista só. Vai ajudar sempre. Por isso que eu falo. Hoje nós estamos com a presença do engenheiro Rodrigo e também candidato a vereador. Se eu errar alguma coisa, vocês me falam, viu, gente? Não, não errar. É pré-candidato. É. E pré-candidato, né? Não, eu falei pré-candidato, não? É, pré-candidato também. Certo? É? Pré-candidato, vereadora. E ele está explicando aqui o que pretende fazer de melhor. E aí, Davi, está curtindo os cachorrinhos? E aí, Davi, está curtindo os cachorrinhos. E aí, Davi, está curtindo os cachorrinhos. E aí